Na realidade, a Associação Amigos do Hospital de Base resolveu instituir essa instituição para captar amigos que pudessem estar apoiando as atividades do Hospital de Base, atividades assistenciais. Então, ela foi fundada realmente por colaboradores, gestores, pessoas também da comunidade, que naquele momento se intitularam Amigos do Hospital de Base. E com essa instituição em vigor, várias ações, vários projetos ao longo desses anos já foram desenvolvidos com o objetivo maior mesmo de proporcionar assistência social ao paciente carente. E acreditamos que todas as ações desenvolvidas pela Amigos atingem esse objetivo lá na ponta. Que é chegar ao paciente carente do hospital. E quando a gente pensa no apoio do Amigo à gestão, ao Hospital de Base, é algumas ações da gestão, aquelas que a gente pode apoiar. Eu trabalhei aqui por mais ou menos uns 43 anos e participei da assinatura da Associação Amigos. Quando ela foi criada lá em setembro de 1998. E desde então, mesmo que indiretamente, a gente estava sempre trabalhando para o próximo. Porque no momento em que você faz qualquer ação visando atender bem um paciente, esse paciente é o nosso próximo. Além do mais, em algumas situações excepcionais, a gente apoia também o servidor, que hoje é o colaborador do hospital, do hospital de base. Então, o que move a gente a ficar aqui horas, doando o nosso tempo, doando o nosso sorriso também, nosso abraço. E também, doando amor, alegria, abraços, sorrisos, é saber que a gente está contribuindo para o bem-estar, o conforto da alma de um paciente. Porque além de você, às vezes, contribuir para o alívio da dor física, você contribui muito mais para a autoestima, alegria, satisfação do próprio paciente, de saber que está sendo acolhido e que tem alguém que se preocupa com ele. O tempo é muito importante porque o voluntário, ele dedica o tempo, o seu tempo, em função do próximo, é literalmente de graça. O retorno mesmo é a missão que a gente cumpre. E o retorno do conforto do paciente, da alegria e da tranquilidade que ele fica quando ele é atendido em uma demanda específica. E temos, assim, casos, N casos, que eu não sei o nome, não me lembro, ao longo dos anos, mas com crianças, inclusive, sabe? Sabemos que aquela criança não poderia resistir àquela cirurgia. E depois a criança é retornada, aí, seis, sete meses, andando, caminhando, sorrindo, pedindo brinquedo. Uma criança que você tinha visto lá inerte na cama. Isso, falando de criança e de adultos também, né? São muito agradecidos à nossa presença. Porque você está ali fazendo uma visita a um desconhecido, mas, no fundo, ele é seu irmão. Onde você só quer dar carinho para ele, dar amor, dar atenção, dar cuidado. Você não cobra nada dele. Você não chega com notícia ruim para ele. Então, você está sendo uma presença amorosa para ele. E não só nas enfermarias. Aqui na sala mesmo. A escuta. Então, a gente dá esse tempo e esse carinho para aquela pessoa que está aqui nesse hospital. É a gratidão dessa pessoa que recebeu suporte quando estava aqui em tratamento. Foi para o seu lar. E quando ela retorna, ela traz um mimo. Ou, às vezes, ela vem e dá só um abraço. Ela agradece. Às vezes, ela chora quando ela recebe algo material que vai aliviar realmente a sua dificuldade, às vezes, em casa. E tudo isso para nós, eu costumo dizer que é o nosso pagamento, é o salário que a gente recebe. É saber que essas pessoas, nós impactamos positivamente a vida dessas pessoas. E quando a gente recebe esse carinho, a gente se alegra como nós nos alegramos hoje. E olha que são pacientes, às vezes, que vão para fora de Brasília. Não moram aqui. E quando tem oportunidade, às vezes, vem e fala, olha, passei só para agradecer. Eu não esqueci do que vocês fizeram por mim. Isso é muito forte, sabe? Às vezes, é um minuto que você tira para dar atenção para aquela pessoa, prestar atenção nessa pessoa. E isso tudo é muito gratificante quando você vê esse retorno. Você vê que a pessoa, naquele período mais difícil dela internada, ela contou com alguém. Que a gente fala, olha, a gente pode contar com a gente. Nós estamos aqui. E realmente, nós estamos aqui. Estar nesse trabalho, ter contato com todas essas dificuldades, não é nem dificuldade, esses momentos que cada um vivencia, nos ajuda a crescer como pessoa. Porque é aquela máxima que sempre todo mundo fala. Quem doa, recebe mais do que aquele que foi beneficiado. Entendeu? Porque nesse momento dessa troca, a gente cresce, a gente gratifica com a vida. Porque é muito importante você fazer essa reflexão. Nos casos que chegam, o que você pode fazer para ajudar, mais do que isso vai te acrescentar enquanto você cidadão, pessoa, mãe, mãe, servidora, colaboradora, como a gente estiver no momento na sociedade. Porque a gente também tem colaborador que é voluntário. Que usa o seu tempo fora do trabalho e ajuda com sua hora voluntária. Então, é um sentimento que se mistura no seu dia a dia. Mas que faz a gente crescer muito como pessoa. E eu me sinto mais ajudada, na verdade. Eu, como pessoa, me sinto assim, que eu me melhoro, se posso dizer esse termo, a cada dia. É desafiador, não resta dúvida. Porque tem momentos que você fica assim, poxa, o que eu posso fazer para ajudar? Mas a gente sempre consegue achar uma saída. E a gente procura também atender, assim, o paciente, né? No todo. Não só no material, mas no... Não só, às vezes, no físico, que ele precisa de uma boleta para deambular, alguma coisa assim. Mas no espiritual também, no emocional. E é muito gratificante ver isso, que às vezes ele precisa de um apoio emocional. E espiritual também, apesar de não ser nosso foco, não temos denominação religiosa de A ou B, né? Atendemos o paciente como um todo. E nós nos fortalecemos, assim, entre nós mesmos. Fazendo nossas preces e estando num só pensamento. Nosso foco é o amor, é o paciente. E nós também, nós cuidamos muito uma das outras. E dos outros, que temos meninos também no grupo, né? Rapazes. Outra forma também de contribuir com o papel da MIDS, né? Com a lição, é que nós temos também o grupo de contadores de história, que toda terça-feira, Toda terça-feira, eles vão para as enfermarias, contar a história para os pacientes adultos. E o retorno desse trabalho é fantástico. Às vezes a gente aguarda eles retornarem do andar, e eles já entram, assim, felizes. Olha, foi maravilhoso. Hoje o paciente reagiu dessa daquela forma. Acaba que você leva alegria, você leva um pouco de descontração. Porque está ali numa cama. Esse momento que eles estão vindo, ouvindo uma história, eles estão melhorando, aliviando aquela dor, saindo daquele foco. Então, o Amigos tem todas as vertentes de trabalho. aqui no Hospital de Base. Eu quero convidar esse amigo para conhecer a Associação Amigos do Hospital de Base e fazer parte dessa equipe que está aqui buscando melhorar cada vez mais a vida de um paciente carente, internado aqui no Hospital de Base. Então, venha conhecer o projeto. Nós temos várias frentes de trabalho. onde você, após conhecer, pode optar. Venha doar seu tempo, venha doar um sorriso, um abraço, um amor e alegria. Amigos, está de braços abertos. E esperamos que você vire aqui para conhecer o trabalho voluntário que aqui desenvolvemos. e para receber. Obrigado.